Hoje nós vamos explorar as diferenças entre duas condições muitas vezes confundidas, que é o lipedema e o linfedema. Uma afeta mais o sistema linfático que a outra e possui características distintas que a gente precisa compreender. O lipedema é primariamente uma condição do tecido subcutâneo, enquanto que o linfedema é uma disfunção do transporte linfático causada por diversas razões, como lesões, infecções ou defeitos congênitos. O linfedema é uma condição que leva à êxtase do líquido intestinal rico em proteínas. Isso significa que o líquido intestinal fica meio paradão, o que vai resultar em inflamação crônica, depósito de tecido adiposo e fibrose tecidual. Sobre o lipedema eu vou deixar um card por aqui, porque eu fiz um vídeo super especial falando exclusivamente sobre lipedema. Então depois assista para que você consiga entender mais a fundo o que seria o lipedema. Vamos começar agora a ver as diferenças entre lipedema e linfedema, para que a gente possa fazer um bom diagnóstico. O lipedema afeta ambos os lados do corpo simetricamente, ao contrário do linfedema, que muitas vezes é assimétrico. Um outro detalhe é que no lipedema, quando ocorre limpedema nas pernas, por exemplo, os pés eles não são afetados, se ocorrer lipedema no braço, a mão ela não é afetada. Já no linfedema, esse local todo ele é afetado. Existe um exame físico chamado de sinal de stemmer. Eu não sei pronunciar direito não, então releve. No limpedema esse sinal ele é negativo nos estágios iniciais, e no linfedema ele é positivo. Nesse exame a profissional ela vai tentar pegar, beliscar o local acometido, e se essa área ela estiver inchada e ela não puder ser beliscada facilmente, ela pode indicar que tem a presença ali de um linfedema. Então é um sinal útil para a gente conseguir avaliar possíveis problemas no sistema linfático. Uma outra diferença é que a pele no limpedema, ela inicialmente é macia, flexível, enquanto que no linfedema ela pode ficar mais dura devido à fibrose. Além de tudo isso, o lipedema ele tende a ser doloroso, principalmente quando a gente coloca ali uma pressão, enquanto que no linfedema isso não vai ocorrer. Os hematomas, né, após um trauma, seja ele mínimo, são muito comuns no lipedema, mas não no linfedema. Então compreender essas diferenças vai ser fundamental para a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso. E aí, será que esse vídeo facilitou um pouco para você conseguir diferenciar linfedema de lipedema? Eu espero que sim, viu? Espero aí que tenha ajudado. Mas diz aqui para mim se você tem clientes ou se você tem, né, linfedema ou lipedema. Compartilha aqui comigo todas as suas experiências que eu vou amar saber. Se tiver dúvidas, coloca aí também. Se meu conteúdo te ajudou, te ajuda e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. O link para isso está aqui embaixo ou na descrição desse vídeo. Para me ajudar, deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha com todo mundo e se inscreva no canal para você não perder nada. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Está fazendo yoga, meditação? Estou mais calminha, né, Igor? Tchau, 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 tchau.